Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de Hurt World, galera, dessa vez vocês vão conferir o poder do dinamite, sim, cara, Hurt World tem dinamite, e ele é muito forte, vocês vão entender porquê, então se você está gostando da série do Hurt World, deixa o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, para estar sempre acompanhando os vídeos, galera, muito obrigado, e aprecie o vídeo, com moderação! Olá, hola, 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 friendly, yeah, friendly, yeah, friendly, where are you from, man, from Uganda, Uganda, nice, what language do you speak? Swahili, and you, where are you from? Brazil, yeah, where are you from? Brazil, I'm Brazil, Samba, Samba, Carnaval, come on man, let's, let's, do you wanna Samba together? Vamos, put your hands up, let's make a campfire here, come on man, put your hands up, like this, on my knees, yeah, on my knees, but I can't, I don't know why, G, press G, now we can make a dance for the fire spirits, and Samba, okay, one, two, you can sing, please sing, I can sing, sing a song and we dance here, come on, I can sing also, yes, you can sing, come on, one, anything from Uganda, sing something from Uganda, something, from Uganda, come on, no, no, no way, no, 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 yeah, yeah, a child song from Uganda, I don't know, man, I'm curious, come on, really, no, no, come on, come on, come on, I don't know, come on, come on, you're not from Uganda, you're lying to me, really, I don't know how, you're lying to me, man, you're not from Uganda, como você está? como você está? como você está? e você? Rabarizako, bem é isso, então, me diga é, você me fez para eu ter um fogo? sim, vem aqui, mano posso eu ter um fogo com menos fogo? sim, sim, um fogo aqui ok, Omanis o que você está dizendo, Omanis? então, me diga como você vai estar no Brasil no espanhol como vai você? como vai você? sim, sim onde você está, TNS? Escotar Escotar? ok, William Wallace William Wallace, vem aqui você? eu sou do Brasil ok, então TNS, Omanis é de... tem um cara aqui? ok, eu também, eu também, mano omanis, omanis, omanis omanis é de Uganda ele é um cantor de Uganda ele vai cantar uma música para nós eu não estou, realmente eu não estou não, não não eu não sei como cantar eu não sei, mano algo assim... eu não sei omanis 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 eu também eu não estou eu não sei e eu sou aquele tipo de baby a meu Deus eu não sei eu sou aquele tipo de f2 eu sou aquele tipo de f2 eu sou aquele tipo de f2 Quem é que você está com o Cão de Número? Ai meu Deus do céu Corre Corre Meu Deus Não, não eu, Manis! Não me matem, Manis! Vem lá Caralho, o Manis me bateu Não me matem, Manis Caralho, o cara está me batendo Vou morrer Caralho, corre Não me matem, Manis Oh, não me matem, não me matem Caralho, o Ugandese mandou a gente Filha da puta Caralho, vou correr Não dá pra olhar pra trás agora Filha da mãe Nossa, eles estão atirando Uma flecha do morro Uma flecha do morro Filha da mãe, cara Deixa eu recuperar a vida Pronto, consegui recuperar a vida, cara Maldito Maldito Ugandense Ah, filha da mãe, cara Quase que ele me mata aqui Nossa, cara, que treta Que treta Tem vezes que não dá pra ser amigo de todo mundo Ou os caras fingem ser amigo Cinco mesmo Como é que é? Como é que é? Quem está falando aqui? Vocês é um viado, mano Como é que você sabe, cara? É um machão aqui, ó É um machão, é Como é que você sabe que a gente é viado, porra? Vocês estão pelados, mano Tá junto Ué, mas... Como é que você sabe? Como é que você adivinhou assim? Dá pra notar de cara, assim, que a gente é um casal? Como é que é o esquema aí? Douglas Fazer um machado aqui e matar vocês Vem cá, então Vamos fazer um duelo, então Eu e você? Pra ver quem que é o macho e essa porra? Vamos ver se tu é machão mesmo, cara Vamos ver se tu é machão Você vai morrer, par Você vai morrer Vamos ver se tu é machão mesmo Ele não sabe nem fazer machada, ele não sabe Não, vamos ver se ele é machão Não, vou... Chamando você pro x1, Douglas Vai aceitar? Ou vai perder? Bom parceiro, por que não? Por que não? Beleza, deixa eu fazer minha ferramenta aqui então Calma aí Não some não, hein? Como assim, cara? Como assim você não gosta de viado? Como... Calma aí Agora tu avesso Agora tu convocou a fúria Calma aí Não, ainda falta pedra O cara tá batendo sem... Ah, meu irmão Tu é cusão mesmo, hein? Tu é cusão mesmo Eu nem fiz minha ferramenta ainda Acabei de nascer Vai morrer os doidos Safado Vai logo pegar item Fazer essa porra aí, mano Tá bom Vou correr aqui Pegando aqui, vou matar esse puto agora Ah... Que eu colhões É, agora... Agora você vai ver, cara Colhões é o que você vai gostar de receber Calma aí Olha a falta Deixa eu pegar aqui, cara Caralho, mano Vocês demoram demais É, você que não tem paciência Agora tu me explica Por que que tu não gosta de viado, cara? Eu não entendi isso Olha, qual é o problema nessa parada aí? Me explica aí qual que é o trauma Você pediu pra namorar e não aceitou? O que que foi? Me fala aí Ó, já que tu é corajoso Tem um cara aí pra tu matar Rapidinho ali, ó Parado Só tu mata ele, diz o que tu gosta Safado A cara tá em defesa É, mas eu tava como? Já cheguei em batendo Eu tava... Eu tava farmando, cara Eu tô farmando Eu tô chamando você pra um duelo com arma Mas você não tem coragem? Espera agora então Não vai embora não, meu irmão Não vai... Tu tá indo embora, né, safado? Vou fazer uma picaria nessa porra Vem, meu irmão Agora eu tô com arma pra te matar Teu merda Vem cá, Douglas Cadê o machão aí? Cadê o machão? Tá fugindo agora, machão? Vem cá Vem, meu irmão Tô com metade da vida aqui Cadê ele? Cadê o Douglas, machão? Cadê o Douglas? É esse aqui? Douglas Vem cá, meu irmão Vem Vem cá, Douglas Não, Chaves não Sai pra lá, Chaves Tô num duelo com o Douglas aqui Não, o Douglas é meu parceiro aqui não Vai mexer com ele Ah, então vocês são um casal? Então É isso que aconteceu? Então você é parceiro é casal E o cara tava contra a comunidade homoafetiva do Hurt World? Eu nem faço parte, mas eu respeito, cara Agora eu vou pegar esse puto de novo É cada uma que eu ouço, cara Vou te contar Vem, vem 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 Pega esse puto agora Morre Vem, safado Vem Sou eu aqui, sou eu aqui Não bate Pega esse puto Vou pegar esse puto agora Hummm Douglas Suave vingança Essa é o nome da comunidade É o nome da comunidade Do Hurt World, cara Você é um péssimo player, cara Péssimo player Te bag desse puto aqui O que ele merece? Te bag aqui, ó Aqui, ó Especial pra você, ó Filha da mãe Boa, meu irmão Toca aqui, cara Toca aqui, meu irmão Cadê? Toca aí, meu irmão Uh, é isso aí, meu irmão É nóis, falou Valeu, meu irmão Sobe aí Ah, garoto Sobe vingança nesse puto Servidor brasileiro, galera Servidor BR Número 4 ou 5 Alguma coisa do tipo Servidor oficial brasileiro Promete muita treta, hein Não apenas contra gringuei Que entrar aqui Argentinos e latinos Nossos irmãos Mas brasileiro A treta come solta Vocês viram aqui Já logo o primeiro contato Que eu tive no servidor O cara tá querendo me matar Quer dizer Falou que a gente é Eu não gosto de viado A gente nem... Cara, o cara nem sabe, meu irmão Já chega batendo E se eu fosse a bater mesmo Não só eu bati Se eu fosse eu bati Esse puto Porque... Aquela coisa, né, meu irmão Tem que respeitar os gringuei Quer dizer Às vezes respeita Às vezes não respeita Vamos em frente Ei, meu irmão Tudo bem, cara? E aí, beleza? Cara, tu pode me dar abrigo Por essa noite aqui? Oi? Tu pode me dar abrigo Por essa noite aí? Eu vou morrer em 3 minutos Aqui não é abrigo de caridade Não, meu pai Só pra passar a noite, cara 3 minutos que eu vou morrer congelado Não rola, não, mano Ai, caramba A vida é dura Caramba, cara Mas você... Não gosta de pegar bom samaritano, não? Seu bom samaritano Pelo menos uma vez Ah, mano Eu... Ajuda assim Eu aqui dentro e você fora, tá ligado? E como é que você pode me ajudar Astando aí dentro e eu aqui fora? Não deixando ninguém te matar E não te matando, por exemplo Ah, isso é uma boa Já começa sendo... Tá ótimo Já, eu sou um cavalheiro Obrigado, cara Vocês estão aqui há muito tempo no servidor? Estamos nada Estamos agora Ah, vai Eu vou te trazer aí Por favor, cara Calma aí, eu vou fazer uma fogueira pra você Tô com 90 segundos aqui Pra congelar nessa porra Caralho, a casa de vocês é enorme, cara Um minuto eu morri de congelado, cara Eu vou... Vou me foder aqui Cadê você? Tô aqui Vem aqui Vem aqui Calma aí, calma aí Que aqui não dá Beleza Tá de porra, velho Vem pra cá Beleza, cara Obrigado Ah, cara Pule em cima da fogueira Pule em cima da fogueira Não, se eu pular ali eu vou morrer, cara Você não vai morrer Você não vai morrer Não, aqui tá de boa Não, aqui tá de boa Não, tá de boa Chega perto, chega perto, porra Senão você vai morrer de frio Tô chegando Sobe em cima dela Você vai tomar um hit só Pra... Vai pegar a insolação Entendi Aí você não pede frio, tá vendo? Eles tão querendo me prender aí dentro Por acaso isso aí seria um lugar pra vocês me prenderem E fecharem a porta e eu morrer Aí dentro? Tipo, judeu com nazismo? Não, é porque não tá pra encontrar aqui fora Você quer que eu te tiro daqui? Eu tiro a fogueira daqui, mano Pega essa fogueira pra você Obrigado, meu irmão Opa Vou botar aqui? Posso pôr aqui? Toma a fogueira Vou te dar a fogueira só Tá, obrigado, cara Ô, não me mata não Ai meu Deus Pô, tô uma arma na mão Eu fico com medo Pega aqui a fogueira Pega aqui a fogueira Não preciso nem entrar pra você pegar Só apertar esse e você tá com medo Vai e pega a fogueira Ai meu Deus, o cara tá mirando em mim ali Ele vai me matar Cara, se nós quisermos te matar Eu não vou matar Relax Pode crer, cara Ih, não consegui pegar não Pera aí Aqui, ó Só dá um e aí Pera aí Já é Esse cara vai fazer alguma coisa comigo Tá ligado Você tá com medo? Eu vou sair de perto Sai de perto dele Ele acha que nós vai trancar ele Não consigo pegar, velho Ai, a gente não é do mal Ai, eu tô com a fogueira aqui, ó O carvão tá aí Toma aqui a fogueira Tá, pera aí Fazer uma fogueirinha aqui na nossa frente aqui Coloca lá do outro lado da rua Lá já Qual é o seu território Calma aí Aqui, né Cara, você sabe que eu Você sabe que eu precisei matar um cara Que me chamou pro duelo E o cara vai te matar Cuidado, cuidado Atrás de você, cara Atrás de você Atrás de você Meu Deus Que filha da puta Que filha da puta Queria te matar, cara Quem é que tá aqui? É o mandarimio, mano Quem é esse bicho de que? É o Krause E aí, cara É, é Se for o Krause, eu vou matar ele Ah, não, Krause não Caramba, cara Quase que tu matou o cara ali, velho Pegou de... Achei que era o Krause Nas postas Nossa senhora Que loucura, cara Ô, tu peladinho? Ah, esse eu não vou perdoar, não Vai matar o cara? É esse mesmo? É sangue frio? É sangue frio Porra, o cara não tinha nada, velho Deixa eu ver o que ele tem Não pega o loot Quem pegar o loot eu mato Quem pegar o loot eu mato Deixa eu ver o que tem Aí eu dou pra vocês Caralho, o cara chegou na boa aqui Ah, não Pode pegar, pode pegar Nossa Ah, mano, é porque você tem que ajudar Mas não todo mundo Tem uns caras que é FDP Então, tudo do caso Você tem que ser bom mas ruim ao mesmo tempo, né, cara? É É Exatamente isso Como é que é isso? Vem aqui, eu vou pegar mais um ferro aqui Aqui tem muita treta nesse servidor, cara? Às vezes, cara Às vezes você vai matar todo mundo aí Você sai matando todo mundo, né? Sem dó nem piedade, né, cara? Perdeu, perdeu, perdeu Tá fudido, Alec Tá fudido Perdeu Perdeu, perdeu 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 Que que esse cara? Ai meu Deus do céu Brincadeira, calma, seu amigo dele Ai que susto, cara Quem é esse cara ali? Meu mochila ali Quer pegar esse cara ali? Ah, o Krause? É o Krause O... o cuzão mais cuzão desse servo Então eu vou pegar ele Ah, pera, pera, pera Não vai não, não vai não Vou pegar ele daqui então Ah, não, pera aí, pera aí Para de correr, pode correr, cara Pode correr Ah, zica, eu peguei esse cara Olha o outro piladão Mata não, 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 não Mata não, 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 não Não, 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 não Mata não Desculpa, cara Desculpa Alemão Você conhece, Chico? É o Andarilho aí, é mesmo? Quem é o Andarilho? Não, o nome do cara aí Absoluto é o Andarilho Matar todo mundo nessa porra, hein? Quem é o Andarilho, Alemão? Não, é que esse cara aqui na minha pele Não, mas tu falou Tu é o Andarilho Quem é esse cara? Não, é Tem um canal no YouTube Pega aí, pega aí, pega aí Que é muito foda Não conheço não, cara Vou passar pra saber quem que é Vai atirar mesmo? Mata bem Ih, matou o cara ali Não, não, não Tá me deixado, cara Caralho Olha a galera ali, gente Olha a galera chegando ali Que porra é essa? Cara, onde é que eu vou fazer a base? Eu faço a base aqui? Isso Posso entrar? Posso ir com vocês aí? Eu tô sem munição nessa porra Vambora então Caralho, o treta acontecendo ali na frente Quem é quem aí? Quem é quem aí? Urso, amigo Ah, grana lá Dinamite Ah, não acredito, cara Não acredito O cara me matou Ah, não, velho Como é que eu ia adivinhar que o cara botou o Dinamite naquela porra Então é isso, meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Aventura A segunda parte desse vídeo Vai ficar pro próximo vídeo de Hurt World, galera Vocês vão descobrir o que aconteceu mais pra frente Com aquele tanto de gente que tava junto Se tá gostando da série do Hurt World Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando os vídeos, galera Muito obrigado pelo apoio de vocês Fiquem bem Um forte abraço Beto Royale Brasileiro É o cara ali, farma Corre pra cá Vamos tentar chegar antes Que ele naquela casa ali Tem pleira aqui Puta que pariu, fudeu, 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 fudeu Vou correr agora Que tensão Não, mata não Ai, meu Deus Sagrando que nem um porco Corre, andarilho Ah, de ação Tá pegando pesado agora, hein Nada pra curar minha vida Vai, cara, corre Não morre assim não, meu irmão Cinco, quatro, três Não Opa, tiro Ele errou o tiro Ele errou o tiro Fala pra mim que você quer morrer Fala pra mim que você quer tomar um tiro Na cabeça Tomou um Ali ali Onde, onde? Ai, meu Deus do céu Tu vai morrer agora, cara Eu vou te matar com minha mente Olha, vem Ah, meu Deus Matou meu amigo Não, maldito Tem um cara vindo lá atrás, correndo Tentar me armar antes dele Tem uma bala Tudo bem Bota a cara, irmão Bota a cara Olha lá Olá Que delícia, cara Que delícia, cara